Oi Mônica, aqui do meu lado a Rainha de Bateria da Escola da Abolição. Você acredita que ela veio da Suíça para desfilar a Índia Zuri, que é o nome dela? Fala pra gente como é que foi desfilar aqui esse dia na nova Intendente Magalhães? Veio especialmente para esse desfile? Foi uma emoção tão grande que eu adorei. Foi a primeira vez que eu vim desfilar, depois de nove anos, né? Eu adorei, foi uma emoção, uma felicidade. E a Escola de Samba é uma maravilha como uma família para a minha abolição. E essa sua fantasia verde, o que significa? Você vem representando o quê? Eu vim representando o cantor... A musicalidade de Simas. Vem representando o setor musical, a composição do nosso homenageado, que tem composições com Maria Rita, então ela vem representando a musicalidade de Simas.